Produtos que eu não compro e rotina que eu não tenho com o meu cabelo, parte 2. Oiê, pra você que não me conhece, meu nome é Isabelle Salustiani e eu ajudo você a cuidar do seu cabelo curtinho. E esse é o vídeo seguinte à parte 1 de produtinhos que eu não compro com o meu cabelo, né, coisas que eu não faço também com o meu cabelo. Como tem mais coisas que eu não compro e não faço, então eu resolvi fazer a parte 2. Eu sei que vocês gostaram bastante daquele vídeo, por isso eu trouxe outra parte aqui. A primeira coisa tá ligada à receitinha caseira e eu sei que muita gente faz ainda, muita gente gosta inclusive, mas eu jamais faria no meu cabelo. Já fiz quando eu tava bem novinha, né, quando a gente não entende muito sobre o cabelo a gente acaba fazendo as coisas e tá tudo bem, a gente vai aprendendo com o tempo. Que é esfoliação com açúcar no cabelo. Sim, isso existe, gente. E você tá agredindo muito, muito o seu cabelo. Não faça isso. A partícula do açúcar é muito grossinha, mesmo que ela vai diluindo no creme, né, que o pessoal pega creme, coloca açúcar, mistura e vai passando no cabelo. Tipo uma esfoliação pra dar mais brilho, pra deixar o cabelo mais vissoso, enfim. Aquela partícula do açúcar, ela é muito grossa, ela é muito grande. Então o que vai acontecer? Ela vai agredir a cutícula do seu fio, fazendo assim o seu fio ficando cada vez mais fraquinho. Então a única funcionalidade que o açúcar tem é deixar o seu cabelo mais fraco. Não vai deixar o seu fio mais brilhoso, não vai fazer um gloss no cabelo e não vai alisar, porque tem gente que fala Ah, o açúcar ajuda a alisar. Gente, para com isso, tá? Não existe. E açúcar é algo que eu não passo no meu cabelo. Açúcar é algo que eu coloco no meu café. Meu café! Pra eu poder ingerir, porque comida a gente tem que comer e não colocar no cabelo. Então a primeira coisa é açúcar. Não faça isso. Outra coisa também que tem muita gente usando, inclusive eu tava vendo muitos vídeos relacionados a isso, é que promete regular o pH do fio, regular o pH do couro cabeludo, regular o pH não sei o que, não sei o que, não sei o que. Que é passar soro, soro no cabelo. Não tem funcionalidade, vai ressecar o seu cabelo, não vai igualar pH, não vai fazer nada, tá? Então não passe soro no cabelo, não gaste dinheiro com isso pra cabelo, né? Soro não tem que ir no cabelo. Não adianta colocar em máscaras, em cremes e pipipipopó, porque não vai adiantar, tá? Eu já falei pra vocês no vídeo passado que quando é algo de cabelo, precisa ser estudado, especificado pra cabelo e passar por testes. E não há nenhuma comprovação de que o soro tem alguma eficácia no cabelo. Então não gaste dinheiro com isso, você não precisa passar soro no cabelo. Faz uma hidratação no cabelo, faz uma umectação, pega um óleo em reparador, faz uma umectação no seu cabelo, ali bonitinho, que você vai conseguir recuperar a fibra dele, deixar ele muito mais hidratado do que você passar um soro, tá? Então a gente tem que saber ali, identificar as coisas. Não passe. Se você passa açúcar ou soro, me conta aqui nos comentários qual que é a vantagem. Eu tô muito curiosa pra saber. Outra coisa que eu não passo no meu cabelo, que eu falei no vídeo passado, foi óleo de coco, né? Mas eu não especifiquei também. Eu não passo no meu cabelo nenhum tipo de óleo muito grosso. Não porque faz mal, porque é muito difícil de retirar e na hora de retirar você precisa lavar muitas vezes, então acaba fragilizando o fio, porque vai usar shampoo muitas vezes ali, muito sulfato e não tem funcionalidade, né? A gente quer um óleo que, de fato, nutre o fio, mas que seja de fácil retirada, né? Que seja fácil pra retirar. Por isso que tem óleos próprios pra amectação, tem óleo vegetal de semente de uva, jojoba, que são óleos fáceis de retirar do cabelo. Óleo de rícino, por exemplo, não é que faça mal, tá? Não faz mal, mas eu não gosto de passar no meu cabelo, porque é muito difícil de retirar. Se esse óleo pega no couro cabeludo, então, minha nossa senhora, você vai ter que esfregar muitas vezes, vai ter que ele dar quatro mãos, três mãos de shampoo, vai ressecar o fio que você acabou de nutrir e não vai adiantar em nada. Então, óleo muito grosso, eu não passo. Esses dias eu vivi uma moça passando azeite de oliva no cabelo, o que eu não recomendo, porque, de fato, é bem difícil de tirar, vai ressecar mais ainda e vai ficar o resultado ao contrário do que você queria. Você queria um cabelo nutrido, brilhoso, você vai ter o cabelo ressecado, porque você tá passando ali aquele tanto de shampoo pra retirar o óleo. Então, não adianta em nada passar um óleo muito grossão e algo que eu não gasto meu dinheiro com isso. Quero umectar meu cabelo? Igual eu falei, óleo de semente de uva, um óleo mais leve, óleo em reparador que tem ativos umectantes, que tem um óleo de argã ali bonitinho, que tem óleo de mirra, e tá tudo bem você fazer umectação com esses óleos aí, tá? Que são finos e fáceis de retirar e são próprios pra cabelo, tá? Azeite de oliva não é próprio pra cabelo, viu, gente? Não esses que você compra pra cozinhar, então passa no cabelolão. Agora a gente entra na parte de hábitos, tá? Eu jamais, em hipótese alguma, fico sem usar proteção térmica, porque o nosso cabelo é igual a pele, exposto ao sol, vai queimar. Mesmo sem usar fonte de calor direto, um secador e tudo mais, eu uso proteção térmica, mesmo deixando meu cabelo secar natural, eu uso um livinho, uma proteção térmica, porque o sol queima, gente. O sol queima muito o nosso cabelo, principalmente na região que eu moro, né, que eu já falei pra vocês que é muito quente, então não tem como ficar sem uma proteção térmica, um livinho. Essa parte aqui, ó, que pega mais sol do cucuruto aqui, quando a pessoa não passa livinho, essa parte aqui começa a quebrar, começa a frisar, fica ressecada, aí fica aquele ninho aqui, né, que vocês falam, ah, tem um ninho bem aqui, assim, em mim. Então é por isso, seu cabelo tá ficando quebrado, tá ficando fragilizado, então passe um livinho, passe a proteção térmica, um óleo irreparador que tenha proteção, né, é bem interessante você cuidar do seu cabelo, assim como da sua pele, não se esqueça. Então o hábito que eu tenho muito é usar livinho e eu jamais, meu hábito é jamais esquecer a proteção térmica. Outra coisa que eu não faço também, jeito no meu cabelo, que eu sei que quebra, e uma vez que eu fiz, quebrou realmente alguns fios no meu cabelo, é depois de usar gel, sabe, esse gel modelador, cera em bastão modeladora, e lavar, só usar e lavar. Eu aprendi que pra gente retirar esses produtos, tipo a cera, do cabelo totalmente, a gente precisa passar um óleo antes. Então o hábito que eu tenho toda vez que eu passo uma cera modeladora, cera em bastão, gel no meu cabelo pra fazer penteado, ou qualquer outro tipo de coisa, acertar o frizz, enfim, quando eu for lavar, eu pego o óleo irreparador, normal, pego o óleo irreparador, passo nos fios até perto da raiz, não na raiz, até perto da raiz, deixo cinco minutinhos e lavo normalmente. Por quê? O óleo irreparador vai ajudar a diluir aquela cera que impregnou no seu fio. Se você só ir tacar shampoo e lavar, esfregar, 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 não vai tirar todo o resquício de produto, o cabelo vai ficar pesado, pode fragilizar o fio e ainda quebrar ele, tá? Então eu não fico sem fazer a utilização de óleo pra retirada de gel e cera do cabelo. Pega essa dica, mulher, se você usa muita cera em bastão pra poder modelar o cabelo, pra colocar ele no lugar, fazer penteados e afins, quando você for lavar, use o óleo irreparador ali pra retirar de maneira eficaz o produto. Então o hábito que eu não tenho é só lavar com shampoo, cera em bastão ou gel, eu acho muito maléfico pro cabelo, ninguém tem que fazer isso, tá? Por favor, não faça. E por último, e mais polêmico, usar água com limão pra acidificar o cabelo. Eu não lembro se eu já falei isso uma vez aqui no canal, eu lembro que eu citei que alguém falou que acidificava o cabelo com limão. E eu tô aqui pra te dizer, não faça. Acidificação tem que ser com produto controlado. Mas limão, gente, limão é ácido demais e não tem um controle industrializado ali. O limão é natural, é orgânico, né? Então você não tem que passar no cabelo muito menos misturado com água. Você pode até desconcertar, desregularizar ainda mais o pH do seu cabelo. Então, limão é pra você colocar ali no seu suco, é pra você colocar pra temperar alguma coisa, é pra você tomar sua cerveja. Não vá me colocar limão no cabelo, o seu cabelo não precisa de limão, tá bom? Então não passe limão no cabelo. E é algo que eu jamais faria no meu, nunca testei e afins. Então, não faça no meu cabelo, porque eu sei que orgânico a gente não coloca no cabelo sem ao menos ter um tratamento, né? Então, não faça. Outras duas coisinhas bônus que eu trouxe pra vocês são coisas óbvias, mas como este é um canal informativo, tem muita gente que sabe, muita gente que não sabe e eu gosto de trazer conteúdo pra todo mundo. Que é, primeiro, não dormir com o cabelo molhado, gente. Ambiente úmido é ótimo para proliferar fungos e bactérias, então não durma com o cabelo molhado, principalmente couro cabeludo, tá? Vale mais você passar uma fonte de calor no seu cabelo, né, que vai danificar um pouquinho do que você dormir com o cabelo molhado. Então, não faça isso, seque o cabelo antes, por favor. Eu sei que a rotina de vocês é correria, né, a maioria aqui é correria. Tem tempo de lavar só o cabelo de noite, então lava este cabelo. Outra coisa pra você não fazer é deixar o cabelo molhado de suor. Sabe quando você treina, você faz alguma coisa que o seu cabelo transpira muito, a ponto de ficar encharcado. Aí você fala, ah, não vou lavar não, tem encharcado de suor, tô nem aí, pegue e deita, deita no sofá, deita nos lugares. Então, não faça isso, o suor fragiliza muito o nosso cabelo, a ponto de que com muito tempo, com a frequência, o cabelo vai ficando, a fibra vai ficando fininha, vai ficando ralinha, vai ficando o cabelo danificado, porque o suor danifica sim. Antes do treino, passa um óleo reparador caprichado nessas pontas, prende o cabelo, não tem que malhar com o cabelo solto, então prende o cabelo, tá, não deixa de suor, evita que o suor pegue na ponta o máximo. Chega em casa, aproveita que você passou bastante óleo reparador, isso vai servir como um pré-pull, e vai lavar o cabelo e seca ele bem sequinho, tá. Quando você malha e o cabelo fica encharcado de suor, tem que lavar. Não se esqueça de lavar esse cabelo, pelo amor de Deus, assim ele vai ficar muito mais saudável, e deixar ele bem sequinho também é interessante. Esse foi o vídeo de coisas que eu não faço e produtos que eu não compro para o meu cabelo parte 2, espero que vocês tenham gostado, e me diz aqui no comentário o que você ainda faz, que você acha um pouquinho peculiar com o seu cabelo. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, porque é muito importante de compartilhar com quem você acha que merece saber. Um beijo e até o próximo!